Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo de hoje aí Hoje nós vamos estar cobrindo essa casa aqui Começamos agora aqui a jogar os telhados Vamos cobrir ela Vamos cobrir ela de teia cerâmica Teia de barro, né? Depois estamos usando a manta e antes do telhado Aí eu uso Parafuso a manta primeiro E depois vem com o telhado em cima dela No jeito já Aí eu uso Esta máquina para Parafusar a manta E este parafuso aqui Um parafuso pequenininho com a cabeça grande aqui Para ele não soltar na Na manta, né? Aí você vem aqui Aqui nós deixamos ela passando em cima da calha A manta tem que sair em cima da calha Então aqui deixa uma ponta Sobrando aqui Pode ficar essa ponta aqui sobrando Não tem problema não É bom Quando chegar a quebrar uma telhinha Uma telhinha chega a quebrar A água que passa pela telhinha Cai em cima da manta E vem parar Dentro da calha para ir embora, né? Para não dar problema De vazamento no gesso E é isso aí Vamos começar Vamos começar de lá para cá Agora Solta uma telhinha E acompanha o vídeo aí Deixa o seu like aí Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti